Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, eu quero agradecer a você e a todos que acompanham aqui o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. A você que é inscrito, compartilhe também e se tiver dúvidas, é claro, por favor, não deixe de perguntar. Um agradecimento em especial a Vicinitec, que me forneceu o produto para poder fazer a apresentação aqui para vocês. Agora eu vou falar da roda de Speed, a linha RA1490, que é uma roda da marca Vicinitec, da série de alumínio. Para quem está buscando uma roda com um ótimo enrolamento, com suporte de 11 velocidades e um preço bem agradável. Então nesse caso, ela é uma roda de um perfil um pouco menor do que as mais tradicionais. Então nós temos aqui um perfil de torno de 20 milímetros. Você tem o padrão de raiação chato, como nós já falamos nos outros vídeos. O freehub padrão dela, de 11 velocidades, que possui esse modo de barulho. Não reparem o barulho, porque o barulho é da blocagem batendo, tá gente? Mas esse é o barulho do freehub em si. Garantia da roda, como todas as rodas da Vicinitec, são de 6 meses, contra defeito de fabricação. No caso do kit, você tem o par de rodas, mais a blocagem inclusa. Seu peso aferido é de 1,715 kg. Então, é uma roda aí, bem leve, para quem está querendo uma roda a diário 700. Esse modelo vai estar à disposição à loja, por tempo limitado. Caso eu não tenha mais a unidade à pronta entrega, você pode fazer a encomenda comigo. O envio é garantido para todo o país, com nota fiscal e todo o suporte. Lembrando um alerta importante sobre questão de peso. Peso limite, recomendado pela Vicinitec, é de até 80 kg. Não recomendável para usuários que ultrapassem a casa dos 90 ou 100 kg, por fatores de estruturação do produto. Até 85 kg é uma margem tolerável de utilização. Suporte de pneu, que é o mais importante, eu quase esqueci de mencionar, 700 por 28. Se você tiver dúvidas, ou quiser saber mais informações, ou deseja investir neste modelo, deixe seu comentário aqui no vídeo, ou nos consulte no Facebook, Whatsapp ou Instagram. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.